Na sua noite de domingo, aqui na tela da Globo. Anitta, no Domingão. Vamos lá! Você tá brincando comigo, sei que eu revolto gostoso. Quem tá perdendo é você. Bem, te liguei, deve tá ocupadinho. Você? Tudo bem, eu sou o outro lado. Eu te liguei, deve tá ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contadinho. E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar. E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar. Eu vou sentar em outro lugar. Sento, 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 sento. Tudo bem? É o ensaio da Anitta no Domingão. Me siga, hein? E não confunda. Te avisei que ia ser uma vez E prometendo não se apaixonar E olha quem tá pedindo reflência Fogou no chá Uma hora dessa É o quê? Tá me ligando, procurando Tá doidinho pra aquela tua promessa E não tem lamento do dedinho Que resista a uma sentada dessa Eu te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai Acertei, foi em caldo e bubu Tu tá maluco, me reflete Ai, papai Acertei, quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai Acertei, foi em caldo e bubu Tu tá maluco, me reflete Ai, papai Acertei, foi em caldo e bubu 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 Hoje eu fico louca, lupin de beijar na boca Vem comigo que aguenta essa coisa a noite toda Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto, pode não me lave, lave Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto, pode não me lave, lave Com esse amor que eu já fui Me levou, vai cagou Você não vai esquecer Vou votar é pra pular carnaval Fogueti do tiponasa saindo da atmosfera Truquete do tiponasa saindo da atmosfera Truquete do tiponasa saindo da atmosfera Truquete do tiponasa saindo da atmosfera Vem comigo, quem aguenta essa coisa a noite tem Quem gosta de pular, carnaval dá um grito Cheiro de pneu queimado, carboetofrado, coração gelacerado Eu quero meu mozão do lado, cabelo penteado no meu carro envenenado Eu vou, eu vou, então venha, porque eu sei que é maravé, amor Elia, eu vou, eu vou, então venha, porque eu sei que é maravé, amor Elia, eu vou pra lá dançar, seja noite ou seja dia, se eu beber algum amor Me guia, seja noite ou seja dia, se eu beber algum amor Me guia, quer andar de carro, vem eu vou, que venha, pois eu sei que é maravé, amor Elia, quer andar de carro, vem eu vou, que venha, pois eu sei que é maravé, amor Elia, que venha, Elia, que venha, Elia E saiu o Danita no Domingão, quem gostou faz barulho no Domingão Obrigada